Bom dia, dando continuidade ao nosso bate-papo, vamos iniciar as atividades aqui, tendo como convidados o Borja Atsuara e o Juan Hierro, e a gente vai falar sobre Smart Cities hoje. Vai ser um bate-papo bem interessante, onde a gente vai falar sobre a abordagem da plataforma Fireware, e como é que as cidades e as pessoas e os desenvolvedores estão se conectando a isso, tirando proveito dessa plataforma, que tem o objetivo de ser a maior plataforma para a construção de Smart Cities, de inovação. Então, em nome da Campus Party, eu gostaria de agradecer a vocês, de dizer o meu muito obrigado por estarem no nosso palco. Sejam bem-vindos. E, para começar, a gente vai ter uma apresentação do Juan. Então, Juan, graças, bem-vindos, é contigo. Obrigado. Bom, vou fazer a apresentação em espanol, tratar de falar lentamente para que me entendáis, se não, acho que há uns tradutores disponíveis. E, bom, vou tratar de falar e resumir rapidamente de que vai isto de Fireware e Firelab. Temos, no obstante, um stand em essa outra esquina de ali, onde podeis acudir para profundizar em tudo o que se refere a entender melhor que pode ser, que é Fireware, que tecnologia ofrece, que problemas resuelve, e que é, em concreto, Firelab, que, como comentaré na apresentação, é o ponto de encontro entre empreendedores, usuários, potenciales clientes, que, com o que tratamos de impulsar o que seria inovación aberta no futuro de Internet. Bom, se o pensamos bem, Internet, eu acho que todos os que estamos aqui compartilhamos a ideia de que foi algo que realmente revolucionou nossas vidas. Já o fez, e o está fazendo em várias oleadas, como me gusta explicar a mim. A primeira oleada, sem dúvida alguma, foi a oleada que teve que ver com a introdução da web, e a web permitiu que multidão de informação se pudesse publicar, fosse facilmente acessível através de um navegador, e a internet se convirtiu em essa autopista, superautopista da informação que, digamos, ha permitido compartilhar o conhecimento, enriquecerse, e todos sabemos o que ha suposto. Uma segunda oleada foi a introdução da web 2.0, e todo o que foi a irrupção do fenômeno das redes sociais, e como cada um, cada individuo, se tornou realmente um protagonista, e a internet se tornou em um meio democrático, onde, se tu tens talento e tu tens coisas que contar, pois te podes dar a conhecer, e o podes fazer através de YouTube, de Twitter, etc., com blogs, etc. Pois, digamos, te podes dar a conhecer, e nunca, digamos, internet e a meritocracia, pois, ha tenido um protagonismo tan relevante, mas agora pensamos que está chegando uma terceira oleada. Esa terceira oleada, o que significa, é que internet se está convirtindo em uma computadora, em que todas as aplicações, cada dia mais aplicações, executam. E executam resolvendo problemas de nosso dia a dia, de os individuos, problemas de os individuos, problemas de as empresas, e, esperamos, por exemplo, muito prometido, o área das cidades, problemas em as cidades. Bom, e essa computadora é uma computadora complexa, que não somente oferece a capacidade de alojar aplicações, mas que incorpora uma rica librería de elementos que te facilitan aspectos como conectarte aos sensores, como analizar dados a gran escala, como procesar dados ou contenidos em tempo real. Essa computadora é a que permite desenvolver aplicações inovadoras, como nunca podiam desenvolver antes, resolvendo problemas de nosso dia a dia. E essa computadora, de a mesma maneira que aconteceu com outras computadoras, agora existe um dilema, e é qual vai ser essa plataforma, esse sistema operativo, quem vai definir a qual vai ser as APIs, as interfaces de programação, que os desenvolvedores das aplicações do futuro vão usar. Vai ser algo que imponga um proveedor concreto, um Amazon ou um Google, ou queremos que seja algo mais aberto? Este é o dilema que nós começamos a perguntar, nós mesmos, e a conclusão, em Europa, que é onde nasceu a iniciativa do Futuro Internet, pois a conclusão era que essa plataforma deve ser aberta, porque favorece a inovação, e devemos dar um passo em frente, em protagonizar a sua definição. A iniciativa do Futuro nació na Europa, mas queremos trasladá-la a outras regiones, e, por exemplo, uma das razões por que estamos aqui no Brasil contando, é porque pensamos que é uma iniciativa valiosa, que pode aportar valor também a regiones como Brasil, e juntos todos empurrar-la em pro de um futuro realmente aberto. Mas a tecnologia não é o único. Nós pensamos que, tão importante como a tecnologia, é criar um ecossistema de inovação ao redor dela. Se pensáis, tecnologias como Android, como iOS, de Apple, realmente, seu empuje, seu despegue, há venido de la mão de que han podido criar um ecossistema ao redor. Nós, cobrando consciência de esse assunto, não só temos empurrado um esforço em criar a tecnologia, mas criar um ecossistema de inovação ao redor. E de isso vão precisamente os dois elementos que estamos construindo no programa. FIWARE, como a plataforma que, com APIs abertos e com a implementação em software livre, permite criar uma alternativa aberta a o que vai ser essa plataforma na nube para o desenvolvimento de aplicações, e FIWARE como o germen, o ponto de encontro ao redor do qual criar o ecossistema. FIWARE, não vou entretenerme muito nos detalhes técnicos, existem workshops, em curso esta tarde, há um workshop onde podeis conhecer mais detalhes da tecnologia, mas também podeis novamente ir ao stand de FIWARE para conhecer mais detalhes. É uma plataforma orientada a a cloud, baseada sobre um estándar bastante, digamos, conhecido como OpenStack, onde temos adicionado funcionalidade de valor añadido e onde, por cima do que seria a cloud, estamos incorporando o que nós denominamos Generic Enablers, que facilitan o desenvolvimento das aplicações, que facilitan enormemente construir uma aplicação que tenha que conectarse em tempo real com sensores, que facilita enormemente poder fazer análise Big Data de toda a informação recolectada, que facilita enormemente procesar conteúdo multimedia em streaming e realizar processamento com eles, ou reaccionar em tempo real a dados e eventos que chegam ao sistema, todo com um carácter de capacidade de manejar informação a grande escala e de maneira global, facilitando que um empreendedor todo o que seria tecnologia que lhe permite desenvolver aplicaciones que manejen um gran volumen de informação e que sean globales seja realmente sencillo. Que é FileLab? Por contra. Pois é um conceito muito sencillo, mas, que a mesma vez, muito potente. Se trata de criar o ponto de encontro que hoje não existe, um ponto de encontro que todo o mundo conozca, que tenha uma URL em internet a que tu te conectas, onde podes criar tua conta de usuário e como empreendedor podes poder desplegar tus aplicaciones para que aqueles potenciales clientes ou inversores interessados em tus ideas podes conhecer o que tu has feito e entrar em contato. Se os fijáis, esse conceito tan sencillo não existiu até agora. e uma das áreas onde estamos encontrando um... está, digamos, disparando-se e tendo um êxito especial é o de as cidades inteligentes, Smart Cities. As cidades se estão podendo conectar ao entorno FileLab, estão publicando datos en aberto en esse entorno para que empreendedores poden ir ali, desenvolver as aplicaciones e mostrarlas a as cidades e demonstrar seu talento o que, com seus dados e contando com a infraestrutura que aporta FIWARE são capazes de dar e ofrecer. Isto representa reducir barreiras a a inovación. Fijaros, um empreendedor em Brasil, é, hoje por hoje, muito difícil encontrar-se com a cidade de París e convencer-se aos representantes da cidade de París, por exemplo, de o que eles são capazes de fazer com os dados da cidade, com os dados de sensores, etc. E por contra, a cidade de París está ansiosa por conhecer empreendedores, não somente os que podem estar mais cercanos à sua cidade, mas os que podem encontrar na Lituania ou na Venezuela, que sean capazes de mostrarle uma aplicação interessante. Fidelab vai ser esse ponto de encontro onde os empreendedores podem mostrar suas aplicaciones e os potenciales clientes, neste caso, as cidades, vão ser capazes de descobrir aos seus empreendedores e, com isso, fazer coisas juntas. Dentro do programa de Futuro Internet, estamos fazendo um ambicioso impulso deste entorno, 4,2 milhões de euros se estão dedicando simplesmente a promocionar este entorno, a criar retos ao redor deste entorno para atraer aos empreendedores, também darles formación, etc. Se vão destinar 100 milhões de euros nos próximos dois anos a ajudar empreendedores que desenvolven aplicaciones, soluções para as cidades, para os negócios baseados em FIWARE que se poden desplegar em FILEAB e, com tudo isto, pensamos ou queremos criar um ecossistema e ir criando um círculo virtuoso onde, digamos, cada vez se vai sumando mais gente. Tudo também incorporando a plataforma campucero como mecanismo de união entre os actores participantes. e, bom, não me queda muito mais que comentar e, com isto, passo o microfone a Borja. Solamente comentar, porque nos pareceu uma experiência muito interessante, que, a finales de outubro passado, lançamos dois retos, um reto sobre smart cities e um reto sobre smart businesses, buscando as melhores aplicaciones que, baseadas em FILEAB e podendo desplegar em FILEAB, demonstraram o talento de gente que, digamos, está ansiosa por mostrar suas ideias. em FILEAB em FILEAB mais de 600 propostas e, esta semana, 20 finalistas de cada um de estes retos estão luchando para levarse os primeiros premios que, bom, implicam um 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 vamos a lançar mais retos assim que, estar atentos a os anuncios que faremos esta semana e, bueno, animaros a que conozcáis FILEAB que os conectéis a FILEAB e empreendamos juntos um caminho para uma internet de futuro aberta. Obrigado. Obrigado. e, um oi? Tudo aqui no fáspado do panel. Não, fáspado? Não, fáspado. Vou botar aqui, me chamaram, fáspado do canal. Você via não? Por que 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 assumia a administração? Assim, eu nem era mediador, mas... Você que sabe? Não, você não pode mediar. Você tá mediando ou não? Não, 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 não. Não, não, não. Eu sou um painel compacto com o entrevistado. Tá bom? Contrastados. Não, não. Pode ser. Pode escolher mediadores. A presença... Abre... Olá. Hablo com o microfone melhor. Agora. Sim, sim... Agora. Bem. Já estamos... Oi... Bom, estamos em Hipatia, que é o cenário dos empreendedores, e suponho que todos vocês sois empreendedores. Há alguém que não seja empreendedor? Sois desenvolvedores, tecnólogos? Há alguém que não seja tecnólogo? Bem, eu não sou tecnólogo. Eu vou explicar a razão de que me invitaram a este panel, dois motivos. Um, é que até setembro, até agosto, finales de agosto, era o diretor-general de uma entidade em Espanha que se chama Red.es. E Red.es, que é parecida à entidade que há no Brasil, de la gestión de los dominios.br, pois tinha a entidade que se dedica a gestión de los dominios.es, mas também faz os planes de desenvolvimento da sociedade da informação desde o ano 2002. Já leva mais de 10 anos. E o projeto de Future Internet, ou Futuro Internet, ou Internet do futuro, é um projeto europeu que lançou a Comissão Europeia e o disputavam vários países da União Europeia. Red.es colaborou com Telefónica e mais de, para que fosse a España a que a encarga de dirigir ou impulsar o projeto, aunque é um projeto aberto. E, ademais, quisimos desde o principio que fosse o projeto de Internet do futuro europeu, pero latinoamericano também. Porque não se trata de fazer um projeto europeu, senão um projeto global. E a ideia também de conectá-lo com a Campus Party, para que? Com Campus Zero. Porque realmente, o problema não é onde está a plataforma físicamente, senão que te podes conectar desde qualquer lugar do mundo. De fato, em España agora há três pilotos que estão muito unidos ao projeto também de Smart Cities na cidade de Málaga, na cidade de Sevilla, e agora há duas outras cidades, a cidade de Las Palmas, em Canarias, e a cidade de Santander. Al final, serão quatro. Mas realmente, esses são projetos de Smart Cities. se querido vincular o projeto de Internet do futuro com as Smart Cities. Mas, quando estás em São Paulo, pensas que esses projetos são muito pequenos. em uma cidade como São Paulo, com 20 milhões de habitantes, é onde realmente funciona e tem sentido um projeto de Smart Cities. Porque o conceito de Smart Cities era para as grandes cidades e como a tecnologia podia ajudar a gestionar os serviços de cidades tão grandes como São Paulo. Em uma cidade de um milhão de habitantes, que não faz falta tanta tecnologia para gestionar. Então, vemos que há muitos conceitos que foram nascendo e unindo-se. O de Internet do futuro com o Internet aberto, open, com a nube, o cloud computing, ou a computação ubicada, com o Internet do as coisas também. há uma série de projetos de etiquetas também que não sei se todos os que estáis aqui sabéis exatamente que significava Internet do futuro, cloud computing supongo que sim, a nube, mas Smart Cities, o Internet das coisas, etc. A mim me dá a sensação, e como eu não sou tecnólogo, sempre o miro desde o lado do usuário, que é como vou falar agora, que tanto os tecnólogos, os ingenieros, que estão nas tripas da tecnologia, como os empreendedores, que querem montar empresas de base tecnológica, muitas vezes, em vez de um ecossistema, se crea um ego-sistema. O ego de mirar-se o ego, porque o sector TIC se mira muito o ombligo, se mira as tripas da tecnologia, e os que não somos tecnólogos não entendemos nada. Os ingenieros, os que são de ciência, os que somos de letras, nos miram um pouco de arriba abaixo, mas, no final, somos os que estamos de comer, porque somos os usuários, há mais gente que não é tecnóloga, que o sector tecnológico. Con o qual, tanto a plataforma de Figuare, como o empreendimento, todas as empresas de base tecnológica, têm que irse orientando aos usuários. E uma parte, e uma pata muito importante do projeto de Figuare, é os usuários. É uma plataforma de desenvolvedores, é uma plataforma de empresas, de colaboración público-privada, também com as instituições, mas eu sempre digo que falta o usuário, o usuário final. E tenho um blog, que eu titulo com uma frase que repito muito, é menos tecnologia e mais pedagogia, porque podemos ir muito rápido com a tecnologia, mas se não somos capazes de explicar para que serve essa tecnologia aos usuários que não são tecnólogos, nós vamos comer a tecnologia com patatas. e, de fato, há muitos exemplos de empresas tecnológicas que iam muito por diante de seu tempo e que han fracasado, porque não sabiam aplicar a coisas concretas que a gente normal entendesse para que servia. E, de fato, não sei quantos sabíais que era o projeto do futuro da internet antes de vir aqui, mas quando eu tento explicar em meu entorno, e podeis fazer a prova, em seu entorno, a gente de vossa família que não sejam tecnólogos, e diga, eu estou em uma charla muito interessante sobre o futuro da internet, ou internet do futuro, e isso que é? Não, pois é uma coisa de internet de as coisas, e isso que é? Não, de as sociedades inteligentes, e isso que é? Os que não somos tecnólogos e não manejamos as etiquetas, eu sim, porque estou muito metido no sector. Tudo isto nos suena a humo, porque não temos coisas concretas que veamos que sejam aplicações concretas que nos sirvan para melhorar a nossa vida. E, quando comeceis a desenvolver aplicações para a plataforma FIWARE, pensad em o cidadano, se sois de São Paulo, no cidadano de São Paulo, onde não sabrá que é uma Smart City, mas seguramente tem um smartphone. E eu digo que o smartphone é a chave da Smart City. E o que tendremos que fazer é empresas e aplicações com uma interface para o usuário que lhe resulte útil. E se realmente temos uma aplicação em um linguagem que entenda o usuário e lhe resulta útil para melhorar sua qualidade de vida na cidade, não sabrá que é internet do futuro, não sabrá que é uma Smart City, não sabrá que é o internet das coisas, mas a utilizará e a comprará e a empresa ganará dinheiro. Então, vamos um pouco das etiquetas. Tem que conhecer os projetos, tem que conhecer a tecnologia, de isso vocês saberem muito mais que eu, de a tecnologia e de como se desenvolve, que tudo tem que estar orientado ao cidadão para resolver problemas concretos ou satisfazer necessidades concretas. E, incluso, aunque queda um pouco filosófico dizer, a qualidade de vida de um cidadão tem que ver muito com a felicidade dos cidadãos. Se uma aplicação ajuda a ser mais feliz a um cidadão, é uma boa aplicação. E, de fato, há uma teoría, uma conferência que eu escute de um engenheiro de telecomunicaciones que ele dizia que se dedicava à ingenieria porque ele gostava saber que a ingenieria resolvía os problemas dos cidadãos e os fazia mais felizes. E a ingenieria que não serve para fazer mais feliz a gente não vale para nada. Con o qual, aparte de fazer feliz a gente, ganharéis muito dinheiro se conseguís dar-lhe coisas que lhe sirvan a gente. E há um conceito, sempre falamos de serviços, e isto será uma plataforma de serviços. O conceito de serviço muitas vezes o define o empreendedor. Dizem, ah, me inventou um serviço bom. Mas o conceito de serviço não define quem presta o serviço. O conceito de serviço define quem recebe o serviço e serve para algo. Se não serve para nada, aunque o empreendedor ou a administração diga que é um serviço não é nada. É uma perdida de tempo e tirar o dinheiro. Con o qual, se queres desenvolver uma aplicação que sirva para algo, ter em conta desde o começo ao usuário e ao usuário que não é tecnólogo. Cogê a alguém de sua família e explicá-selo. E se diz, pois não o entendo, vais mal. Se diz, se lhe põe os olhos assim e diz, ah, oi, que interessante e isso, para que serve? E tal, então vais bem. Mas a ele não importa a mim, que trabalho no sector, não me importa a tecnologia. Isso é um problema de os ingenieros. E, incluso, digo uma coisa a meus amigos ingenieros, para mim, é como se cada vez que cojo o avião e agora em um rato vou coger o avião para irme a España, houve um ingenieros aeronáutico à porta do avião, da escaleria, para explicarme como funciona o turbo-reactor. Diz, eu não o quero saber. Me daria mais medo subirme no avião como me o explique. Eu já sei que há um ingenieros aeronáutico que se dedica a essas coisas e que revisa o avião e revisa os motores. A mim não me interessa, o que eu quero saber é que o avião é seguro e que em tanto tempo me vai deixar en España a um preço razonável. Isso é o que necessito saber. E as suas aplicaciones e os seus desenvolvemos me interessa saber que é um ecossistema aberto. Por quê? Porque assim nadie tendrá um monopolio e para mim será mais barato. Isso eu posso entender. mas que seja em um formato em outro formato tal vea o mesmo. O que digáis vosotros eu me fio de os ingenieros como me fio do médico porque quando vou ao médico tampouco entendo o que dice e por iso me fio do médico. Eu sou abogado tenéis que fiar do que dizem os abogados e não podeis saber todo o que sabe um abogado. Bom, con isto quero dizer que o internet do futuro é o internet dos cidadãos não é o internet de uma plataforma. E o mais importante do conceito de Smart Cities não é que vamos a meter tecnologia seno que graças a tecnologia graças ao smartphone a tecnologia que está na palma da mão do cidadão o poder vai passar do ayuntamento ao cidadão. E o bom de uma plataforma aberta é que vai haver um governo aberto e vai haver uma colaboração cidadã e uma participação cidadã. E os cidadãos vamos ser os que exijamos serviços a as instituições oficiales e as empresas. E já não vai ser a atenção a atenção ao cliente como dizemos na España o toreo do cliente que é como sirven os serviços de atenção ao cliente. Agora os clientes vamos ser muito mais exigentes e se não funcionam a sua aplicação vamos ir ao abogado e os vamos demandar porque somos muito mais exigentes e se uma instituição oficial não funciona vamos reclamar contra a instituição oficial e se se gastar o dinheiro em coisas que não funcionam vamos pedir a admissão dos administradores e se nos venden uma aplicação que não funcionam vamos pedir uma indemnização com o qual a grande revolução que não é tecnológica mas vai permitir a tecnologia é que o eje de gravedade o ponto de gravedade da cidade do mundo vai passar das instituições ou das empresas ao cidadano e o cidadano vai ser o que exija as instituições e as empresas que lhe presten serviços de qualidade que resolvam seus problemas que cubram suas necessidades e que lhes façam mais felizes e isso é o interno do futuro que podemos cambiar a F por o interno da felicidade se não é o interno da felicidade não será o interno do futuro graças quer usar isso aqui por enquanto ok beleza galera tantos microfones para fazer um funcionar né tá bom beleza bem bom dia a todos eu queria saber aqui o seguinte meu nome é Bruno Souza eu sou o presidente do instituto do campus party sou o cara que fica gritando no palco ali não é certo mas esse é o meu trabalho voluntário de estar aqui com vocês na campus eu curto muito obrigado pela participação de todos no meu dia a dia eu trabalho em uma empresa chamada tools cloud onde a gente trabalha com cloud computing com desenvolvimento e para a gente é um prazer muito bacana estar participando dessa iniciativa do firewall aqui da discussão do file lab porque é uma oportunidade muito legal de a gente estar discutindo o futuro de cloud computing o que acontece é o seguinte cloud computing veio aqui para ficar eu já falo e uso cloud aí já tem 4, 5 anos certo desde o começo que a gente sempre dizia isso cloud computing pessoal chamar mas cloud é uma coisa que veio é um hype tá certo mas cloud computing veio para ficar a razão de que ele veio para ficar é porque ele é economicamente muito bom tá certo então a gente costuma dizer que cloud computing é economicamente inevitável tá certo na hora que você começa a a ter esses data centers que são gerenciados por empresas que são especialistas em gerenciar data centers não é certo e você tira né de quantos quantos aqui trabalham em pequenas empresas ou são startups quem está querendo quer montar a sua startup né então você vê essa galera aqui que levantou a mão é você como uma startup você tem 2, 3, 5, 10, 15 caras e se você tiver que ter uma equipe de 2, 3 para cuidar da sua infraestrutura você deixa de fazer né você deixa de colocar a sua ideia para funcionar tá certo então você pode considerar esse ambiente de cloud como se fosse você terceirizar a sua infraestrutura terceirizar a sua equipe de infraestrutura então você pode focar naquilo que você faz muito bem que é a sua ideia o seu desenvolvimento o seu modelo de negócio e deixar a infraestrutura para virar o que a gente chama de virar um commodity virar um utility né basicamente quando você eu tenho certeza que na sua startup você não tem um especialista em eletricidade nem o especialista em encanamento tá certo muito menos um marceneiro para cuidar das suas portas e janelas tudo isso faz parte da infraestrutura que você assume que existe e a internet também é assim você não tem na sua startup você provavelmente compra a internet de alguém liga esse cara na rede você não se preocupa alguém gerencia a telefônica por exemplo com speed ou alguma outra forma gerencia a sua conexão com a internet e o cloud permite com o que? que a gente pegue a nossa infraestrutura de servidores de software inclusive tá certo e essa infraestrutura é gerenciada por alguém que é especialista em manter essa infraestrutura então na hora que você vai colocar a sua aplicação no que a gente chama no IAS numa infraestrutura como serviço a máquina a conexão com a rede o firewall a segurança tá certo o monitoramento tudo isso fica na mão de uma empresa que faz só isso e se dedica a isso você vai usar uma coisa como uma plataforma como serviço você sobe mais o stack e o seu servidor de aplicação o seu banco de dados tudo isso vai ser gerenciado por esse cara que sabe fazer isso você vai fazer o negócio colocar a sua aplicação para rodar e funcionar então na hora que você faz isso você cria uma economia de escala muito grande tá certo você porque um gerenciador um analista de sistemas um gerente dessa história toda ele consegue cuidar de um grande número de máquinas tá certo e aí com isso é muito mais barato você colocar esse ambiente do que você manter por conta própria por isso que a gente diz que cloud computer é economicamente inevitável e se é economicamente inevitável qual é o próximo problema o próximo problema é que assim nós vamos estar na mão de um, dois, cinco tá certo provedores de cloud gigantes tá certo que vão estar montando data centers no mundo inteiro e vão estar provendo esse serviço e aí é que começa a entrar na complicação se a gente vai ficar preso a esses caras é bom que a gente possa pelo menos trocar de um para o outro quando a gente quiser para manter esses caras honestos tá certo é bom que a gente que a gente consiga manter coisas como por exemplo se o governo brasileiro precisa que os dados do governo brasileiro fiquem no Brasil e respeitem a legislação brasileira é bom que esses caras que a gente vai contratar sejam obrigados a respeitar a legislação brasileira tá certo é bom que esses caras não tenham um acordo secreto tá certo com a NSA e que possam ignorar a legislação brasileira porque eles estão obedecendo a legislação americana certo ou é importante que você como empreendedor que você possa ter coisas do tipo você vai fazer uma aplicação por exemplo você vai fazer uma aplicação que tem a ver com cinema tem a ver com música né se você pega a sua aplicação e você coloca ela para rodar no data center americano você é obrigado a seguir a legislação de copyrights dos Estados Unidos que é diferente da legislação de copyright brasileira tá certo você é obrigado a respeitar patentes de software americanas que não são reconhecidos no Brasil tá certo então quando você for desenvolver a sua aplicação você tem que ser capaz de pensar e falar assim olha a minha aplicação obedece a legislação brasileira eu quero colocar para rodar no data center no Brasil que respeita a legislação brasileira ou no data center da Europa que respeita a legislação europeia que é totalmente diferente da brasileira e da americana então esse tipo de coisa a gente tem por exemplo no Brasil se você for fazer uma startup que faça transação financeira no Brasil uma transação financeira não pode deixar as bordas do país então um banco por exemplo não pode falar com outro banco via internet você tem que falar só dentro do Brasil então se você estiver nessa área você precisa respeitar essa legislação se você for fazer uma aplicação de saúde aonde o prontuário eletrônico do paciente também não pode passear por outros países você tem que e aí como é que a gente faz tudo isso se o provedor de data center o provedor de nuvem é uma empresa americana é uma empresa europeia é sei lá o que que está respeitando as legislações dos seus próprios países essa ideia do Fireware do FireLab é exatamente a gente ter um padrão certo tudo baseado em software livre para que você possa ter um grande número de data centers em vários lugares do mundo todos eles falando a mesma API falando fornecendo as mesmas funcionalidades fornecendo os mesmos ambientes e abrir o espaço e aí que a gente tem na história do ecossistema abrir o espaço para que vários provedores de vários lugares do mundo possam participar desse ecossistema para que você possa por exemplo decidir eu sou o governo brasileiro eu vou colocar minha aplicação no Fireware mas eu vou colocar no data center no Brasil gerenciado por uma empresa brasileira que respeita a legislação brasileira tá certo ou eu sou o governo brasileiro e vou montar o meu próprio data center tá certo dentro do SERPRO ou dentro da PRODESP ou sei lá onde vou montar o meu próprio data center com as mesmas funcionalidades do Fireware tá certo permitindo para que permitindo para que você desenvolvedor você possa escolher eu vou colocar minha aplicação nesse data center europeu nesse data center brasileiro nesse data center americano ou no meu data center PRO pessoal que eu quero manter essa flexibilidade essa possibilidade é o que gera competição é o que gera deixa todo mundo honesto tá certo e abre o espaço para que todos nós possamos participar desse ecossistema porque se cloud computing é economicamente inevitável o que a gente não quer é que o que seja economicamente inevitável deixe todos nós fora do mercado a gente quer que isso tudo permita com que os países todos participem desse mercado os desenvolvedores todos participem desse mercado e possam passar tudo isso por isso que Fireware é tão importante e tão bacana e é por isso que a gente acredita e tá envolvido ok valeu obrigado obrigado é é bom eu vou começar então uma uma rápida discussão na verdade a gente falou muito sobre o conceito de smart cities e a gente tá falando com desenvolvedores com empreendedores envolvendo também esse conceito de startup até porque a gente tá no palco empreendedor é a melhor forma de uma startup ou desenvolvedor começar a desenvolver o seu produto é sempre começando pelo problema e pra ajudar a entender um pouco mais o conceito de smart cities a minha primeira pergunta é que exemplos de problemas podemos resolver com a smart cities com o hardware problemas reais problemas que doem dores que a gente consiga resolver com o desenvolvimento de aplicações inteligentes sim bom como me gusta muito a pedagogia já lhe disse antes me inventou uma regla mnemotécnica para acordar por onde começam sempre as cidades aplicar a tecnologia para resolver os grandes problemas que tem e que é a factura mais grande dos gastos de uma cidade então eu chamo o ABC da smart city que é o alumbrado público a eficiência energética as basuras o ciclo de recolha das basuras e os coxos os carros todo o que tem que ver com o tráfico e o aparcamiento sempre se estudiais por onde han empezado as smart cities o ABC é alumbrado basuras e coxos movilidade eficiência energética ecosistema medio ambiente e a movilidade do transporte esos son os tres primeiros problemas depois vêm muitos mais mas por exemplo quando eu tenho que explicar a alguém que não é do sector que é uma smart city lhe digo não sei em São Paulo mas por exemplo em Madrid um dia aparecieron nos aparcamientos públicos a luz verde se estava na plaza livre ou roja se estava ocupada e um marcador de onde havia plazas livres e depois apareceu na superfície a informação de que aparcamientos teniam plazas livres con isso se conseguiu reducir o número de voltas que dan os coxos para encontrar uma plaza livre que em Madrid é como que te toque a loteria encontrar uma plaza livre de aparcamiento é um problema muito concreto que todos os cidadãos sentimos e que uma tecnologia com um sensor e com uma luz não a resuela pois tanto o alumbrado como a basura como a questão de mobilidade de tráfico e de transporte são três claros exemplos mas a partir de aí saem muitos outros exemplos quer falar? eu queria fazer só um comentário sobre sobre a Smart Cities tem duas coisas que eu gostaria de ver que na verdade as cidades não têm dificuldades e que vocês aqui provavelmente podem são exatamente as pessoas que conhecem a tecnologia e que podem estar montando empresas para fazer isso assim ele deu um excelente exemplo de quando você aplica sensores você consegue fazer aplicações que resolvam o problema das pessoas mas a grande questão é como é que as diversas cidades vão disponibilizar esses dados porque para que vocês tenham acesso a essa informação e possam criar aplicações que vão de fato ajudar as pessoas os dados precisam estar disponíveis então acho que o primeiro passo é a gente conseguir com que as cidades todas de fato disponibilizem seus dados toda a discussão de dados abertos para que você para que absolutamente toda a informação que o governo recolhe de várias maneiras através de pesquisas através de semáforos através de sensores através de câmeras que tudo isso seja disponível para vocês está certo? porque vocês precisam dessa informação para fazer aplicações como essa porque se você não tem essa informação essa informação só quem tem é o governo só quem pode fazer essa aplicação é o governo e a gente sabe que o governo não tem condição de fazer todas as aplicações e todas as ideias então a gente precisa fazer um movimento de trazer esses dados abertos esses dados que existem hoje para a superfície para que a gente possa ter acesso a esses dados e não é um problema fácil esse é um problema complicado que precisa de gente de tecnologia para entender isso precisa da nossa ajuda para que essa informação esteja disponível e a outra coisa é o outro lado a gente tem falado muito da internet das coisas cada vez mais sensores disponíveis em vários lugares podem estar conectados à internet só que assim esses sensores vão recolher informações que vão ser úteis para várias aplicações se cada nova ideia cada nova startup tiver que pensar num tipo de sensor diferente para colocar em algum lugar e aí esse sensor é seu está certo? e ninguém mais pode acessar aquele sensor aí as ideias vão ficar limitadas a quem tem condição de botar um monte de sensor em alguns lugares a gente vê isso por exemplo nas praças de pedágio aqui se tem um sensorzinho alguém foi lá e colocou o sensor mas agora que passou o período inicial o sensor está aberto para várias empresas poderem cobrar pedágio aí você cria um mercado é isso que a gente precisa ser capaz de fazer como é que a gente pode ter padrões e formas de que cada nova startup possa colocar um sensor e depois de um certo período esse sensor está disponível para todo mundo para aí sim a gente juntar dados abertos sensores abertos e aí a gente pode ter aplicações maravilhosas que vai sair da cabeça de cada um de vocês sim uma coisa um añadido é muito importante por isso dizia que internet do futuro vai unido ao conceito de smart city e ao conceito de governo aberto e o governo aberto tem três pilares um o open data a transparência e a participação cidadã se não há transparência e não há open data não pode haver participação cidadã mas essa batalha que se está dando muito intensamente em Europa e não sei como estará em Brasil mas é fundamental há um conceito que também se chama reutilização da informação do sector público há um conceito que convendria ter muito claro que não é tecnológico a administração pública as administraciónes públicas o ayuntamento o Estado ou o governo tem muitos dados mas esses dados não são seus a administração administra os dados mas os dados são dos cidadãos porque para começar se han recopilado os dados com o presuposto público que se paga com os imposto dos cidadãos e muitos dos dados que administram as administraciónes públicas são dados de os cidadãos e sigam sendo de os cidadãos com o qual tem que reclamar aos governos que abram os dados para poder reutilizar e é um exemplo como os mercados as administraciónes têm que funcionar como mercados onde se venden os alimentos crudos para que cada um o leve a sua casa ou a sua restaurante e o cocine como queira e haverá uma competência entre os distintos restaurantes quem o faça melhor terá mais clientes mas os alimentos têm que estar acessíveis no mercado para todos você tocou num assunto justamente das cidades e de como é que eles abram esses dados e nós já temos pelo menos alguns exemplos de cidades que já têm as suas próprias APIs que abriram isso para desobradores por exemplo o Rio de Janeiro o Rio de Janeiro criou um centro de operações da prefeitura onde dentro desse centro de operações você tem listagem de ônibus coleta de lixo onde é que estão os caminhões se teve algum acidente ele reportado num grande painel agora está integrado com o Waze e aí a pergunta que eu faço é existem integrações existem planos de integrações das cidades que já têm a sua própria API com a plataforma Fireware porque existe um trabalho de desenvolvimento que aconteceu e o trabalho da integração também existe mas é muito importante que as cidades que já usam suas APIs e já têm alguns exemplos de softwares usando isso possam entrar na plataforma para que ela se torne maior ainda e só para dar um exemplo o Rio de Janeiro teve um concurso de aplicativos justamente chamando desenvolvedores para fazer desenvolvimento de aplicativos para solucionar pela universidade então é muito interessante que essa integração aconteça quais são os planos para conectar essas cidades já conectadas João pode falar muito melhor deste tema porque ele o conhece nós desde Red.es quando impulsamos o programa justamente Fireware com Smart Cities dedicamos uns milhões de euros a financiamento com uma condição que todas as aplicações que se desenvolvesen na plataforma dentro do do projeto de Smart Cities estiveram abertas para que qualquer outra cidade puderam utilizar só com essa porque se não veíamos que nas cidades españolas se dedicavam muitos recursos a fazer a mesma aplicación 20 mil vezes e não tinha sentido então a parte técnica do desenvolvimento que se começa a montar na España eu acho que no Brasil no Rio e outras cidades está mais desarrollada tem que haver no final uma plataforma global que o que se faz no Rio de Janeiro se pode aproveitar também na Madrid ou na Sevilla porque os problemas dos cidadãos são iguais em todas as partes o conceito do conceito de plataforma estándar no âmbito de cidades inteligentes é essencial porque o que a comentado Borja se não temos uma plataforma estándar global não vamos ser capaz de atrair a suficiente comunidade de empreendedores e de desenvolvedores porque os desenvolvedores e isso é uma leção que temos aprendido de coisas como Android ou IOS de Apple o que realmente les atrae é saber que uma aplicação que eles podam desenvolver alcança ou é capaz de alcançar a muitos clientes e então é quando eles vão haver o interesse de fazer a inversão necessária para desenvolver as aplicações então é fundamental que hagas um estándar que compartilha várias cidades e isso é o que estamos tentando com Fowler e FileLab um elemento que pode ajudar é que estamos falando com proveedores de plataformas de publicação de Open Data um de os proveedores mais conhecidos é CICAN não sei se conhecêis a plataforma CICAN que é Open Source se utiliza em muitas cidades para publicação de Open Data esta gente da comunidade CICAN está trabalhando com nós com Fowler para ver como integrar automáticamente de maneira que os dados que uma determinada cidade publicou através de sua plataforma esten disponíveis em FileLab de uma maneira sencilla e se podam explotar com o resto de enablers e capacitadores que ofrece a plataforma de mesma maneira que temos chegado a esse acordo com CICAN se poden fazer outros acuerdos com outros proveedores de plataformas existentes no obstante quero señalar uma diferença e é uma coisa é publicar os dados que é uma coisa que han feito muitas cidades mas segue existindo uma barreira entre o que é ter os dados publicados e que esses dados estén já integrados em plataformas que permitam explotar esses dados plataformas tipo Hadoop etc esse é um passo que nós damos com FIWARE não somente com isso a cidade vai ser capaz de publicar os dados mas que vai ser capaz de meter esses dados em um entorno com APIs que já permitem de uma maneira muito sencilla explotar analizar e processar esses dados e aí está a oportunidade e nós estamos abriendo colaborações com cidades para entender que plataforma eles têm como se pode integrar e estamos trabalhando com alguns estándares como CECAM muito adoptados para ter esse engarço essa integração já resuelta de fábrica perfeito só lembrando para as pessoas que estão aqui na nossa plateia quem quiser o tradutor pode pegar como o pessoal ali atrás do palco quer dizer na frente do palco e aí eu quero aproveitar o que vocês falaram até para fazer mais uma pergunta vocês acham que é possível existir um caminho inverso da entrega de dados eu vou explicar existe uma empresa no Brasil chamada Easy Taxi eles foram no Brasil a primeira startup ou a que fez mais sucesso ter um aplicativo de taxi com um número muito grande de taxis cadastrados e hoje os dados deles já são requeridos e pedidos pelas cidades para que as cidades saibam aonde estão os taxis no seu mapa geográfico então é como se a startup tivesse criado um dado tão relevante que agora ele começa a ser interessante para ser usado pelo API existe essa possibilidade de caminho inverso no futuro por exemplo sim sim efetivamente nós temos pensado nessa possibilidade e em digamos poder soportá-la no desenvolvimento de aplicações basadas em FIWARE nós manejamos um conceito que é o conceito de contexto existe um dos enablers mais relevantes em FIWARE é um enabler que permite capturar informação de contexto entendendo contexto como algo onde onde digamos manejamos atributos de entidades dentro de lo que é minha aplicación e essas entidades que na cidade é a posição dos vehículos a temperatura que se mide em determinado ponto etc está disponível como se fosse uma base de dados a que as aplicacións podem consultar a que as aplicacións podem suscribirse para receber em tempo real cambios sobre qualquer valor de uma variable da cidade e onde aplicacións podem estar alimentando não se trata só de que a cidade com os sensores que há desplegados metam dados senão que outras aplicacións podem fazer há uma aplicación muito interessante por exemplo que estamos contemplando em uma cidade piloto em Málaga por exemplo em España que consiste em que os cidadãos sean sensores também que os cidadãos voluntariamente podam dizer eu tenho um módulo que quero aportar como sensor a cidade para medir certos aspectos e que se recojan por que? porque ofrezco essa informação de maneira voluntária porque me quero beneficiar de as aplicações que podem explotar essa informação não só em tempo real mas cosechando a almacenando e analizando todo o histórico para ser capaz de oferecerme melhores serviços esta é uma ideia que tem muito potencial e enlazando com a pergunta anterior temos que pensar no seguinte e é uma cidade os responsáveis dos sistemas de uma cidade não vão ser capazes de antecipar o que a gente o que os empreendedores poderiam fazer com os dados se os dados estão disponíveis e esta é uma coisa que é importante que os que tomen decisões entiendam que não podem antecipar que problemas são os problemas que toca resolver bom, tu podes levar a iniciativa e ter a ideia de resolver alguns quantos que habilitar que a gente resumir os problemas porque te vão sorprender como o fazem nós temos lançado um concurso como comentado antes e em dois meses nos temos quedado sorpreendidos com algumas ideias que a gente apresentou e que dizes caramba a verdade é que eu como cidadão se isto se despliega o compraria e estou convencido que a muitos responsáveis de cidades não se lhes teria ocorrido uma coisa eu quero adicionar este é o tema mais importante deste siglo eu acho ao lado dos temas de propriedade intelectual que são os temas de privacidade porque nisso vais ter que falar com nós os abogados os ingenieros porque primeiro o dato e a informação em geral describe a realidade de fato o dato vem do latín dado é uma informação que nos vem dado describindo a realidade frente a obra de creación que é a que está sujeta à propriedade intelectual a proteção de dados é distinta da propriedade intelectual são os dois grandes temas de internet o dato tem que ser um porque a realidade é uma isto há muitos anos começou com os problemas de georreferenciación na ordenação do território onde havia muitas bases de dados distintas uma para temas medioambientais outra para o catástro outra para questões fiscais e se criou uma única base de dados territorial e de um metro quadrado saliam distintos dados a efectos fiscais a efectos medioambientais mas a descrição da realidade tem que ser uma como se chega a uma boa base de dados cruzando muitos dados cruzando distintas fontes se van depurando os dados mas no final tem que haver uma única realidade e uma única descrição da realidade então que ocorre que por um lado da o mesmo o origem do os dados que tem a administração muitas vezes estão atrasados não estão atualizados e se podem conseguir outras fontes privadas com uns dados muito melhores o que o importante não é se o dado é público ou privado é se é bom se está atualizado se é fiable isso é o importante mas temos um problema e é a privacidade do dado há agora muitas aplicaciones de bancos que analizam calle por calle como se utilizam as tarjetas de crédito nas compras nos comercios se fazem de forma agregada se pode utilizar não podem não poderiam fazer individualizadamente mas agora vem um tema que a dito juan há muitos cidadãos que estão dispostos a ofrecer gratis seus dados para obtener serviços a cambio mas por exemplo agora nos Estados Unidos ATT está ofrecendo banda ancha gratis a cambio de poder utilizar os datos de tráfico de los usuarios entón recibe algo a cambio e dá sus datos gratis pero hay otro movimento y es que hay ciudadanos que dicen ah no mis datos le interesan pague por ellos y muchas empresas startups están viendo en los datos una fuente de financiación porque hay otras empresas que están dispuestas a pagar por los datos de sus clientes no los personales sino los de tráfico preferencias perfiles etcétera con lo cual todo lo que se mueve alrededor de los datos públicos fiabilidad privacidad posibilidad de financiación de venta de los datos es un tema que va a hacer que triunfe o que fracase una startup que se dedique y que se alimente de datos yo solo voy a comentar rapidamente que por ejemplo ele falou dos cidadones que voluntariamente dão su información si carrega un telefone android por ejemplo o google ya hace un tracking de información para você por ejemplo cuando se ve el tráfego de tránsito en la ciudad de São Paulo o Google tem información de tránsito até en ruas pequeninas como é que eles pegam essa informação surpreendente o Google por que eles já recolhendo essa informação de você mas a pergunta é interessante essa informação como é que ela pode estar disponível agora para a cidade porque você já fornece essa informação para uma empresa que é uma informação importante para a cidade de São Paulo como é que essa informação pode estar disponível e a gente começa a entrar nessa discussão o que é modelo de negócio da empresa o que é informação que todo mundo deveria ter acesso é uma discussão interminável e que não tem uma solução mas só para a gente pensar que são problemas que enfrentar enfrentar é bom pessoal o nosso sistema acabou a gente vai ter uma apresentação no palco principal mas eu gostaria de agradecer daria para a gente falar muito mais sobre isso principalmente sobre a questão de colaboração como é que as pessoas vão trazer suas ideias e começar a criar eu acho que o assunto é infinito provavelmente principalmente porque faz muita diferença nas nossas vidas então eu gostaria de agradecer a presença do Juan Hierro muito obrigado a presença do Burra Obrigado e você Bruno também obrigado por estar aqui eu sei que você tem que correr lá para o palco então pessoal obrigado uma salva de palmas continuamos aqui até a tarde